Música Ni hao, ni hao ma! Eu sou o professor Rodney, que alegria estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem e se cuidando. Estamos aqui para mais uma proposta pedagógica, uma videoaula do programa Linhas do Conhecimento, que seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Antes de iniciarmos nossa aula de hoje e descobrirmos qual local iremos viajar virtualmente, nada melhor do que retomar aqueles cuidados diários. Eu vou passar álcool em gel aqui nas mãos, enquanto vocês passam aí na casa de vocês. Por onde vamos viajar virtualmente? Preste atenção nesta dica. O que a palavra Kung Fu te faz lembrar? Sim, estamos falando da China. Por isso comecei a aula falando ni hao, ni hao ma. Isso significa, oi, como você está em mandarim. Que legal, né? Então vamos lá. Começaremos falando sobre a bandeira da China. A bandeira da República Popular da China foi adotada em 27 de setembro de 1949. A cor, predominantemente, é a vermelha, que simboliza a Revolução e o Partido Comunista da China. No canto superior esquerdo estão dispostas uma estrela grande e quatro pequenas, sendo todas na cor amarela e de cinco pontas. A estrela grande simboliza o Partido Comunista da China e as quatro menores, o povo chinês. O amarelo das estrelas representa o brilho da luz no solo chinês. O posicionamento das estrelas representa a união e o engajamento entre o povo chinês e o Partido Comunista da China. A localização da República Popular da China fica no continente asiático, na porção da Ásia Oriental. O país faz fronteira com outros 14 territórios, que são o Afeganistão, o Butão, Cazaquistão, Índia, Laos, Mianmar, Mongólia, Nepal, Paquistão, Quirguistão, Rússia, Tadjiquistão e Vietnã. A China é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão 380 milhões de habitantes. Isso significa que quase um quinto da população da terra vive lá. O sistema político da China O atual presidente chama-se Xi Jinping, que assumiu o governo em 2013, após a renúncia de Rússia, então, na liderança do Partido Comunista, em 2012. A China é uma república popular socialista unipartidária. Na Constituição, descreve-se como um sistema multipartidário de cooperação e consulta política sob a liderança do Partido Comunista da China e como uma ditadura democrática popular liderada pela classe trabalhadora e baseada na aliança de trabalhadores e camponeses. A República Popular da China é o terceiro maior país do mundo em área terrestre. Sua paisagem é variada, com florestas de estepes e desertos no norte seco e frio, próximo da Mongólia e da Sibéria, e florestas subtropicais no sul úmido e quente, próximo ao Vietnã, Laos e Mianmar. O terreno do país a oeste é de alta atitude, com o Himalaia e as montanhas Tianxan, formando fronteiras naturais entre a China, a Índia e a Ásia Central. Em contraste, o litoral leste da China continental é de baixa altitude e tem uma longa faixa costeira de 14.500 quilômetros, delimitada a sudeste pelo mar da China meridional e a leste pelo mar da China oriental. Uma das relações diplomáticas com as quais o Brasil mais evoluiu nas últimas décadas foram justamente com o país que está do outro lado do globo, a China. Com o início das relações em 1974, as relações diplomáticas entre o gigante asiático e o Brasil só cresceram, e desde 2009 a China é a principal parceira econômica e comercial do Brasil. Além disso, o maior investidor estrangeiro dentro do território brasileiro é a China. Os avanços bilaterais entre esses dois países vão desde a criação do acordo de swap, de moeda local, com vistas a salvaguardar o comércio bilateral em eventuais situações de crise econômica em ambos os países, até atuações em conjunto em blocos internacionais como o BRICS e o G20. João Figueiredo foi o primeiro presidente do Brasil a visitar o território chinês em 1984, e logo foi sucedido pela visita do presidente Sarney no final da mesma década, em 1988. O maior feito diplomático desta década entre os países foi a criação do programa CIBERS, que é o programa de satélites entre Brasil e China. Logo em 1990, ocorreu a primeira visita de um chefe de Estado chinês ao território brasileiro. O presidente chinês da época era Yang Shang-kun. A primeira simpatia entre os países foi a Declaração Pública de Apoio Brasileiro, em relação à entrada da China na Organização Mundial do Comércio, a OMC. E no final da década foi concretizado o lançamento do satélite CIBERS-1. O milênio 2000 começa muito bem para a China, pois ela torna-se o principal parceiro comercial do Brasil dentre todos os países asiáticos. Em seguida, foi lançado o segundo satélite CIBERS, e iniciou-se a COSBAN, Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação. Em 2007, iniciaram-se diálogos entre a chancelaria chinesa e brasileira e o diálogo estratégico Brasil-China em Pequim. Além disso, houve um maior número de visitas entre os representantes de Estado de ambos os países, neste período em relação aos outros períodos antecedentes. Os maiores feitos dessa década ocorreram no ano de 2009, com a elevação da China como o maior parceiro comercial do Brasil no mundo inteiro, e a primeira cúpula do BRICS, que na época era apenas BRIC, devido à ausência da África do Sul. Iniciou-se uma relação nessa década, no ano de 2011, com o diálogo de alto nível Brasil-China em ciência, tecnologia e inovação. E durante a terceira cúpula do BRICS, em Sânia, adiante, houve a assinatura do Plano de Ação Conjunta Brasil-China em Saúde e a reunião multilateral envolvendo a China e Brasil tratando sobre mudanças climáticas. Em 2012, ocorreu uma reunião do BRICS na Índia, a reunião da Conferência Rio mais 20 e a assinatura do Plano Decenal de Cooperação 2012 a 2021. A China tornou-se a maior importadora de produtos brasileiros. E o que é diplomacia? A diplomacia é um instrumento da política externa para o estabelecimento e desenvolvimento dos contatos pacíficos entre os governos de diferentes estados, pelo emprego de intermediários mutuamente reconhecidos pelas respectivas partes. Geralmente é empreendida por intermédio de diplomatas de carreira e envolve assuntos de guerra e paz, comércio exterior, promoção da cultura, coordenação em organizações internacionais e outras organizações. As relações diplomáticas são definidas no Plano do Direito Internacional pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961. Convém distinguir entre diplomacia e política externa. A primeira é uma dimensão da segunda. A política externa é definida, em última análise, pela chefia de governo de um país ou pela auto-autoridade política de um sujeito de direito internacional. Já a diplomacia pode ser entendida como uma ferramenta dedicada a planejar e executar a política externa, por meio da atuação de diplomatas. Figurativamente ou de forma coloquial, chama-se diplomacia o uso de delicadeza ou de bons modos, ou ainda a astúcia para tratar qualquer negócio. E vai aí uma curiosidade. O padroeiro dos diplomatas e do exercício da diplomacia é o São Gabriel. Esta é a fachada da Embaixada da China aqui no Brasil. Ela fica localizada na cidade de Brasília, no Distrito Federal. A embaixada é representada por um embaixador, que é o representante do país com maior autoridade em território estrangeiro. O embaixador possui privilégios, imunidades e plenos poderes assegurados pela Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas. É função do embaixador negociar e mediar as relações entre as duas nações, tendo plenos poderes para tomar decisões a fim de proteger os interesses do seu país, dar ao governo que representa informações a respeito do país estrangeiro, bem como promover relações amistosas entre os países, visando ao desenvolvimento de relações econômicas, culturais e científicas. Esta é a fachada da Embaixada do Brasil na China. Ela fica localizada na cidade de Pequim, capital do país. Este é o embaixador da China, Yang Yuanming. O embaixador deixou uma mensagem no site da embaixada, que eu vou ler agora para vocês. A China e o Brasil são dois grandes países em desenvolvimento com projeções globais, assim como dois importantes mercados emergentes no mundo. Desde o estabelecimento dos laços diplomáticos em 1974, as relações entre os dois países alcançaram patamares cada vez mais altos, sobretudo nos últimos anos. O relacionamento sino-brasileiro tem sido marcado por frequentes intercâmbios de alto nível, frutífera cooperação pragmática em diversos campos. Aprofundamento do intercâmbio humanístico e a estreita comunicação e coordenação em assuntos internacionais. Tudo isso tem vindo a trazer benefícios tangíveis para ambos os povos e contribuir significativamente para a estabilidade e prosperidade tanto regional como mundial. As relações China-Brasil já se tornaram um grande relacionamento entre dois grandes países em desenvolvimento, com conotações ricas e perspectivas promissoras. No momento de grande crescimento, transformação e reajuste no âmbito global, a embaixada da China no Brasil não poupará esforços para promover o intercâmbio e a cooperação entre os dois países e povos, em busca de um relacionamento sino-brasileiro contínuo, saudável e estável. Estaremos empenhados em fornecer aos nossos amigos informações confiáveis e um serviço atencioso, fazendo do nosso site uma janela para conhecerem a China e as relações sino-brasileiras, uma ponte para facilitar a cooperação bilateral e a amizade entre os dois povos. Assim como um laço para conectar os imigrantes e estudantes chineses aqui residentes com a sua pátria. E você sabe a diferença entre embaixador, diplomata e cônsul? O embaixador é o funcionário diplomático que chefia a embaixada, representando o cargo de maior autoridade. O embaixador está à frente dos interesses do seu país em território estrangeiro, detendo plenos poderes para mediar as relações entre as duas nações. O diplomata é um funcionário pertenciente ao serviço diplomático de um Estado. O diplomata representa os interesses do seu Estado e um conjunto de diplomatas forma o que chamamos de missão diplomática, que integra os representantes da embaixada. E o cônsul é o chefe de um consulado, sendo responsável por representar os cidadãos do seu país em território estrangeiro. Não exerce função de representação política. Aqui em Curitiba, nós não temos consulado da China. Os consulados mais próximos estão em São Paulo e Rio de Janeiro. O consulado configura também um espaço de autoridade de um país em território estrangeiro. É chefiado por diplomatas conhecidos como cônsules. A principal função do consulado é proteger e assistir os cidadãos do seu país que estão em território estrangeiro, além de exercer funções como a emissão de vistos e passaportes. Outra função do consul é promover relações comerciais entre o seu país e a nação estrangeira. É válido ressaltar que um país possui uma única embaixada, dentro de um território estrangeiro, mas podem existir vários consulados. A moeda oficial da China se chama renminbi, que significa moeda do povo. Sua unidade básica é o yuan, e ambos termos são usados. Ou seja, 5 renminbi é o mesmo que 5 yuan, ou seja, 4 reais. A economia chinesa teve, a partir da década de 70, um grande crescimento. O país se abriu a investimentos estrangeiros, após a chegada ao poder de Deng Xiaoping, em 1979. As autoridades chinesas propuseram quintuplicar o PIB até o ano de 2000, mas isso aconteceu no ano de 1995, mediante uma abertura econômica e com a introdução da chamada economia social de mercado. O desenvolvimento da economia chinesa não está isento de um alto custo social e ambiental para o país. A principal estratégia competitiva do governo para atrair os investimentos estrangeiros tem sido oferecer pacotes de incentivos fiscais e um marco regulador frouxo em termos de direitos laborais e de proteção ambiental, que, aliado ao baixo custo de investimentos inicial e à mão de obra barata, fizeram da China o principal destino de investimentos estrangeiros em nível mundial. Segundo dados de 2007, o PIB chinês ultrapassou os 10 trilhões de dólares e o PIB per capita ficou em 5.300 dólares. A taxa de crescimento real da economia daquele país foi de 10,7%. A taxa de desemprego ficou em 4,2% e a inflação foi de 1,5%. As exportações da China somaram 974 bilhões. Seus principais destinos foram Hong Kong, Japão, Coreia do Sul e Alemanha. E as importações alcançaram 778 bilhões de dólares. Seus principais fornecedores foram Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Estados Unidos e Alemanha. A China é uma das maiores potências mundiais da atualidade e encaminha-se para ocupar o topo do ranking. O país corresponde à segunda maior economia do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. É considerado o país que mais cresceu economicamente nos últimos 25 anos. O que foi proporcionado pela abertura econômica a partir de 1976, que transformou a China em uma economia mista. O PIB do país cresce cerca de 10% ao ano. Atualmente, a soma de riquezas produzidas ultrapassa 12 trilhões de dólares. A língua. O que habitualmente se chama língua chinesa é, na verdade, uma família linguística que pertence ao tronco linguístico sino-tibetano. Aproximadamente um quinto dos habitantes da Terra fala alguma forma do chinês, como língua materna, tornando a língua chinesa a mais falada do mundo. Porém, não a mais difundida. É uma língua tonal, isolante e basicamente monossilábica, tendo ao monossilabismo principalmente na variante escrita, enquanto as variantes faladas, notoriamente o mandarim, costumam fazer amplo uso de palavras de silábicas e polissilábicas. Os principais dialetos do chinês são o mandarim, que é o mais utilizado, sendo considerado o idioma oficial da região, o cantonês, o xangainês, o xixuanês, o haka. A escrita chinesa. Os caracteres chineses, ou caracteres hã, são logogramas utilizados como sistema de escrita do chinês, com a importância unicamente histórica e cultural. Também denominados sinogramas, as suas origens são remotas, possivelmente anteriores à dinastia Shang, no século VIII a.C., quando aparecem os primeiros registros dessa escrita, em ossos de animais. estuda-se a existência de um sistema de escrita da China anterior a dois mil anos antes de Cristo. Na imagem, vemos a escrita oficial e, logo após, a escrita simplificada do nome chinês. Pequim é a capital da República Popular da China, sendo uma das metrópoles mais populosas do mundo. Sua população já passa de 20 milhões de habitantes. A cidade, localizada no norte da China, é governada por uma municipalidade diretamente controlada pelo governo nacional, com 14 distritos urbanos e suburbanos, e dois condados rurais. A cidade é a segunda maior do país por população urbana, depois de Xangai, e é o centro político, cultural e educacional do país. É a sede da maioria das maiores empresas estatais chinesas. E é um importante polo de rodovias nacionais, vias expressas, ferrovias e redes ferroviárias, de alta velocidade. O aeroporto internacional de Pequim é o segundo mais movimentado do mundo por tráfico de passageiros. Pequim tem sido o centro político do país por grande parte dos últimos 800 anos. A cidade é famosa por seus opulentos palácios, templos, parques, jardins, túmulos, muralhas, portões, e por seus tesouros artísticos e universidades, que a tornaram um centro cultural na China. Pequim tem sete patrimônios mundiais classificados pela Unesco, que vocês vão conhecer agora. A cidade proibida foi um palácio imperial da China desde meados da dinastia Ming até o final da dinastia Qing. Fica localizada no centro da antiga cidade de Pequim, acolhendo atualmente o Palácio Museu. Durante quase 500 anos, serviu como residência do imperador e de seu pessoal doméstico, sendo o centro cerimonial e político do governo chinês. O Templo do Céu é um complexo de templos taoístas em Pequim, o maior da China. Foi construído no ano de 1420, e tanto a dinastia Ming quanto a Qing o utilizaram para pedir a intercessão celestial para as colheitas durante a primavera e depois agradecer aos céus pelos frutos obtidos durante o outono. O Templo do Céu é um local que mostra a tranquilidade da vida antiga. Pode-se respirar um pouco do ar da Beijing antiga. Em 1998, o Templo do Céu foi incluído na lista dos patrimônios mundiais. A avaliação da Unesco é a seguinte. Em primeiro, a arquitetura do Templo do Céu é uma obra-prima da história arquitetônica da China. O antigo Palácio de Verão, conhecido na China como Jardins da Perfeita Claridade e originalmente chamado de Jardins Imperiais, foi um complexo de palácios e jardins situados a 8 quilômetros a noroeste das muralhas de Pequim, construído no século XVIII e início do século XIX, onde os imperadores da dinastia Qing residiam e tratavam de assuntos governamentais. A cidade proibida dentro de Pequim era usada apenas para as cerimônias formais. Conhecidos pela sua extensa coleção de jardins e pela arquitetura de seus edifícios e por outras obras de arte, um nome popular na China era o Jardim dos Jardins. O antigo Palácio de Verão fica localizado logo à saída do portão da Universidade de Qinghua e à norte da Universidade de Pequim. Os túmulos imperiais das dinastias Ming e Qing são um conjunto de vários túmulos inscritos no ano de 2000 na lista dos Patrimônios Mundiais da Unesco. Esses são os túmulos dos imperadores. Zoukoudian é uma pequena aldeia situada a cerca de 50 quilômetros ao sudeste de Pequim, ao Monte Longu, perto da aldeia, há uma caverna natural com cerca de 140 metros de comprimento. Sua largura varia entre 2,5 metros e 42 metros. É na gruta que se descobriram os vestígios do homem de Pequim. Depois da fundação da República Popular da China em 1949, o processo das escavações em Zoukoudian foi retomado. E elas obtiveram fósseis de ossos da face, membros e dentes, representando mais de 40 homens de Pequim, além de 100 mil peças de pedras acabadas ou semi-acabadas, peças de ossos e peças de chifre, bem como fósseis de mais de 100 espécies de animais e os vestígios do uso de fogo. A Grande Muralha da China, um dos locais mais visitados do mundo, é a Grande Muralha, considerada como uma das sete maravilhas do mundo, localizada entre a província de Ganzu e o Golfo de Bohai. Na China, a Muralha possui aproximadamente 8.850 quilômetros de extensão, 8 metros de altura e 6 metros de largura. Tem como objetivo principal evitar invasões de inimigos no norte, controlar as fronteiras do país, além de proteger a rota do comércio chamada Rota da Seda. No ano de 2007, a Grande Muralha da China foi considerada uma das sete maravilhas do mundo. Ao todo, foram 20 séculos até que a Muralha fosse finalizada, sendo reconstruída e reformada ao longo dos séculos. Todavia, foi durante a Dinastia Ming que finalmente foi concluída. Atualmente, a Muralha tem em torno de 500 anos e é considerada como a mais longa estrutura construída pelo homem. Também conhecida como Dragão de Pedra, a Grande Muralha da China é considerada como o maior cemitério do mundo, pois durante a sua construção, em torno de um milhão de pessoas morreram na muralha. Todavia, a maioria das mortes foi causada pelo frio ou por má alimentação. As principais entradas da muralha são Xangai, Xuyong e Niyangzi. No entanto, a entrada mais famosa fica perto da cidade de Pequim, no local conhecido como Badaling, sendo que esta entrada foi construída no ano de 1831. Inicialmente, as torres foram construídas para serem usadas como depósitos de alimentos, além de servir como abrigo para os soldados e trabalhadores. Contudo, a distância entre as torres eram calculadas de maneira que fosse possível ver sinais emitidos pela torre vizinha. Para sua construção, foi utilizada a mão de obra de milhares de camponeses, que, em troca de trabalho, eram liberados da obrigação de pagar impostos. Enfim, ao longo dos séculos, diversos tipos de material foram usados na construção da Grande Muralha da China. As paredes eram feitas de terra batida e cascalho, moldadas entre molduras de tábuas. No entanto, foi somente durante a dinastia Ming que começaram a usar tijolos feitos de barro aquecido, que eram levados até a muralha através de carroças. E para a argamassa, eram usados barro e farinha de arroz. Já para modernizar o monumento, pedras marrons foram substituídas por gesso e calcário. Nas partes mais antigas, foi usada massa feita de arroz glutinoso. Desde 1999, é realizada na China uma corrida que é considerada como uma das mais difíceis, chamada de Maratona da Muralha da China, Great All Marathon. Na corrida, os participantes devem percorrer uma distância que varia entre 8,5 km a 42 km, em um percurso cheio de subidas e descidas. Geralmente, todo o percurso é realizado em 3 horas. No entanto, é um evento tão grande que conta com mais de 2.500 corredores de 60 países diferentes. O Grande Rio da China, o Grande Canal da China, conhecido também como o Grande Canal Jinghan, é o canal ou rio artificial mais antigo do mundo. No ano de 604, o imperador Yang Guang, da dinastia Sui, deixou a capital para transladar-se a Luoyang. Em 605, o imperador ordenou a construção de um grande canal entre Pequim e Hanxiu. Tardou-se seis anos para construir o canal, unindo todos os canais que se encontravam em seu curso. O Grande Canal se inicia em Pequim e termina ao sul de Hanxiu. Seu comprimento total é de 1.794 quilômetros, sendo o mais extenso do mundo. O Exército de Terracota de Xi'an são estátuas de tamanho real com riquíssimos detalhes do exército chinês do primeiro imperador da China, que foram enterradas com o imperador em 209 a 210 a.C. Consequentemente, permaneceram mais de 2.000 anos enterradas, até 1974. Além disso, o mausoléu também é considerado como um patrimônio mundial da Unesco. E agora, vamos falar do litoral da China. Vocês sabiam que na China tem praia? E, por sinal, praias lindas. Por exemplo, essa aqui, a Baía de Yalong. É uma belíssima praia, conhecida como o Havaí Oriental. Ela fica localizada na cidade de Sânia, a praia mais linda do país. Sua água é extremamente cristalina e contém mais de 7 km de extensão. Além disso, a areia é branquinha e macia. A paisagem fica ainda mais linda com as colinas verdes que encantam o lugar. Por esta razão, Yalong recebe turistas do mundo todo que buscam um lugar de tranquilidade. Tiânia Raigial. Praia famosa pelo seu ar romântico e exótico. Ela fica localizada na ilha de Rainan. É um lugar belíssimo com pedras que ficam em volta da praia com diferentes formatos e tamanhos. Uma praia única com um clima ótimo para se divertir o dia todo. Wuzi Zou. Foi o primeiro lugar a ter mergulho comercial, sendo assim um dos melhores lugares para a realização desta atividade. As águas são extremamente claras, com profundidade de até 27 metros para mergulho. Além disso, essa praia é ótima para praticar o surf e também recebe competições anuais de surf. Beidaihe. A praia mais famosa da China. Essa praia é muito visitada, pois possui uma temperatura perfeita. No verão, o calor é fresco e você consegue aproveitar um dia todo na praia sem estar aquele calorzão. Além disso, ela fica localizada bem próxima a Pequim. Fica na cidade de Kim Jong-dun. Essa praia é mais indicada para quem gosta de descansar, sem multidão e calor. Além do mais, ela é uma praia com fácil acesso, até mesmo para se chegar de trem. Precisa de visto para visitar a China? Sim. Essa é uma exigência para que você consiga entrar no país. A China oferece vistos de turismo, estudantes, a trabalho, para jornalistas, a negócios, tripulantes, trânsito e para residentes. Agora vamos falar um pouco de coisa boa, vamos falar da culinária chinesa. É altamente diversificada, com base em vários milênios de história. Os imperadores das antigas dinastias chinesas eram conhecidos por promover banquetes com mais de 100 pratos servidos em uma mesma ocasião, empregando funcionários da cozinha imperial e inúmeras concumbinas para preparar a comida. Tais pratos reais gradualmente se tornavam parte de uma ampla cultura chinesa. O alimento básico é o arroz, mas o país também é conhecido pelos seus pratos com carne, especiarias, são endêmicas da culinária do país. Então vamos lá, um prato típico, pato a Pequim. O primeiro documento histórico que descreve esta iguaria foi o Receitas Completas de Comidas e Bebidas, escrito em 1330, durante a dinastia Yu Han. A carne é fervida e assada e é servida em tiras com molho agridoce e crepes bem finos. Estima-se que o consumo desse prato em Pequim seja em torno de 3 mil por dia. Os rolinhos primavera são muito populares. nesses deliciosos salgadinhos adotados em praticamente todo o mundo são rolos relativamente pequenos feitos com massa de farinha, tipicamente de arroz, água e sal, recheada de vegetais e que ocasionalmente levam carne ou camarão. Eles são na maior parte das vezes fritos e servidos com molhos tradicionais de sabor forte. O nome primavera foi dado porque originalmente os rolinhos eram preparados no ano novo chinês que também é conhecido como festa da primavera. Zhonggui ou recheios de arroz é um prato típico da cozinha tradicional chinesa. É elaborado com arroz glutinoso cozido de tal forma que tenha diferentes recheios sendo enrolado em folhas de bambu costumam cozinhar-se a vapor ou fervido. O chop sui é um prato da culinária chinesa que consiste em carnes como bife, frango, camarão ou porco cozidas rapidamente com legumes como feijão da China, repolho e aipo envoltas num molho enriquecido com a milho. É servido tipicamente com arroz porém também pode se transformar na versão americana do showman com a adição de noodles frito. Niyou Houmian é um prato clássico da culinária uma sopa feita com carne de boi cozida na panela de pressão. Também leva macarrão. Costuma ser comida acompanhada de uma verdura chinesa parecida com uma mostarda amarga e bem salgada. Mapo Tofu é um prato feito com tofu o queijo de soja em um molho avermelhado com carne bovina moída brotos de alho e óleo de pimenta. E esses são os ovos de mil anos um ovo geralmente de pato conservado numa mistura de palha cal sal e outros aditivos que vão dar a ele esta aparência e textura peculiar. E o guabau é um pãozinho chinês com uma massa branquinha e fofa geralmente recheado com carne e de porco. A arquitetura chinesa palácios com lagos artificiais e templos grandiosos que fizeram parte da arquitetura da China antiga estão presentes até hoje. Na cidade imperial ou na cidade proibida as construções datadas de 1406 são marcadas por terrações jardins exuberantes e pavilhões grandiosos. Um dos grandes exemplos da imponência da arquitetura do país e também da cultura chinesa é a muralha da China. A arte chinesa é marcada pela beleza dos vasos em cerâmicas pintados artesanalmente com motivos culturais da China. A arte em seda também é outro aspecto importante. Os pintores chineses destacam em suas telas as belezas naturais da China como paisagens e animais e aspectos mitológicos. A dança do dragão é uma forma de dança e de espetáculo tradicionais na cultura chinesa. Os chineses frequentemente usam o termo descendentes do dragão como um sinal de identidade étnica. As danças são uma parte importante das celebrações culturais, folclóricas e religiosas chinesas. Antes mesmo do surgimento dos caracteres chineses escritos, a dança fazia parte das celebrações mais importantes da China. Movimentos básicos de pé e mãos inspirados no trabalho diário e na vida cotidiana faziam parte das coreografias da antiguidade. O calendário chinês é o mais antigo registro cronológico de que se tem conhecimento na história. É um calendário que se utiliza tanto do sol quanto da lua. A partir dele surgiu o horóscopo chinês. Na Ásia, diversos países adotam calendário parecidos com o chinês. O calendário chinês é lunissolar. Cada ano possui 12 lunações, acarretando em um total de 354 dias. Para não se perder a sincronia com o ciclo solar de 365 dias, é acrescentado um mês aproximadamente a cada três anos. Dessa forma, não se perde a sincronia nem com o ciclo solar nem com o lunar. Por isso, considera-se que o calendário chinês é lunissolar. O horóscopo chinês dos 12 signos é uma das referências que a astrologia chinesa usa para realizar seus estudos. Os chineses acreditavam que sua história estava relacionada com os céus. Chamavam sua terra de reino do meio que representava o reino do meio celeste, onde as estrelas nunca se punham. O imperador ou filho dos céus, como era chamado, era um mediador entre o céu e a terra. Conhecia, graças ao seu astrólogo imperial, os dias de mudança das estações e poderia prever e interpretar todos os sinais celestes. acreditava-se que, caso o imperador cometesse algum erro em suas previsões, ele perderia todos os poderes que lhe eram conferidos pela natureza. Portanto, era muito importante que seus conselheiros observassem e calculassem com a máxima precisão todos os movimentos do céu e os deslizes eram punidos com a decapitação. E você, sabe em qual ano chinês você nasceu? Eu, por exemplo, nasci no ano de 1980 e o meu ano chinês é o do macaco. E o seu? Use essa tabelinha para descobrir. As artes marciais chinesas. O Kung Fu é a arte marcial mais conhecida no mundo. Kung Fu é conhecido como um estilo de arte marcial chinesa. A tradição literal desta palavra em mandarim para o português é o trabalhar duro ou tempo e habilidade, sendo que para os chineses esta expressão também é usada para se referir a algo que foi adquirido com muito esforço e competência na luta corporal. Originalmente chamado de Wu Shu, que significa arte da guerra em mandarim, o Kung Fu tem origem na antiguidade, partindo da necessidade dos chineses de lutar contra animais ferozes e inimigos. Este estilo de luta supostamente foi criado aproximadamente 4 mil anos. E você, conhece este personagem? No Vale da Paz, uma terra da China antiga habitada por animais antropofórmicos, Po King, um panda gigante, é um fanático por Kung Fu que idolatra os cinco furiosos tigresa, macaco, garça, víbora e louva-a-Deus, um quinteto de impressionantes mestres do Kung Fu, treinados pelo mestre Shifu no Palácio de Jade. No entanto, Po é incapaz de seguir seu sonho de aprender Kung Fu, pois ajuda seu pai adotivo, o ganso Sr. Pink, em um restaurante de macarrão. E este, Bruce Lee, foi um artista de origem chinesa, famoso pelas habilidades em artes marciais e por seus filmes em Hollywood. Por meio de sua arte, Lee conseguiu destaque no cinema e assim tornou-se um dos lutadores mais influentes do século. Além disso, o artista que se tornou referência para o povo chinês, isso porque utilizou a luta e a sua fama para representar a China e o orgulho nacional. Então, agora, vamos começar com um quiz. Primeira pergunta, qual é o animal que estrelou em filmes como um lutador de Kung Fu? Letra A é um urso polar? Letra B é um urso panda? Letra C é um urso pardo? Ou letra D é um urso de pelúcia? Acertou quem respondeu a letra B é um urso panda. Pergunta número 2. Qual é o tamanho do litoral da China? Letra A 20 mil quilômetros? Letra B 22 mil quilômetros? Letra C 14 mil e 500 quilômetros? Ou letra D 17 mil e 500 quilômetros? Acertou quem respondeu a letra C 14 mil e 500 quilômetros? Terceira pergunta, qual é o significado da expressão em mandarim Nihau Nihau Ma? Letra A bom dia? Letra B tchau, até mais. Letra C eu estou bem, obrigado? Ou letra D Olá, como você está? Respondeu certo? Quem respondeu a letra D? Olá, como você está? Pergunta de número 4. Qual é o prato típico da culinária chinesa mais consumido por lá? Letra A Leitão a pururuca? Letra B Costela a fogo de chão? Letra C Bife a parmediana? Ou letra D Pato a Pequim? É claro, né? Respondeu correto quem respondeu a letra D Pato a Pequim. Pergunta de número 5. Quantas estrelas tem na bandeira da China? Letra A 4 estrelas? Letra B 5 estrelas? Letra C 6 estrelas? Letra D 7 estrelas? Respondeu correto quem respondeu a letra B 5 estrelas? Então, pessoal, gostaram de aprender sobre a China? Muitas curiosidades diferentes, né? Então, hoje eu fico por aqui, agradeço a vocês por esta aula e nos vemos numa próxima aula. Mas, antes disso, continuem se cuidando, a pandemia ainda não acabou e cuidem de quem vocês amam. Um abração a todos e até a próxima! Música 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 Música